Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica. Espero que você esteja curtindo, esteja pondo em prática, vendo se isso faz sentido para você e compartilhando com as pessoas que você gostaria que pudessem ter acesso a esse tipo de conhecimento transformador. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, experimente sair do controle. Deixe que o acaso te surpreenda. Certifique-se apenas que você está fazendo o seu melhor. Assim, a vida também irá te surpreender com o que tem de melhor. Descubra o novo a cada evento. Brinque com a vida. Olha gente, isso de sair do controle é algo que tem a ver com um novo paradigma. Porque o que acontece? Nós fomos criados em uma sociedade onde as pessoas querem controlar o mundo fora delas. Onde nós queremos controlar as pessoas, queremos controlar que as coisas aconteçam exatamente da forma como a gente gostaria que acontecesse. No entanto, o que os conhecimentos da física quântica associados aos conhecimentos da neurociência, da epigenética estão mostrando é que, na verdade, o que nós podemos controlar é o nosso mundo interior. Ou seja, o mundo exterior é um espelho de quem nós somos. Então, experimentar sair do controle é exatamente a gente criar as melhores condições internas, ou seja, mudar a frequência dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e ficar observando o que é que o mundo está nos trazendo. E também confiar de que o mundo está nos trazendo aquilo que a gente precisa para a nossa evolução. Ou seja, as experiências que estão aparecendo na nossa vida não é para que a gente esteja resistindo aquilo. É como se a gente estivesse contrariando, né? As pessoas falam, não, mas eu acredito em Deus. Olha, mas Deus está aí. O que está acontecendo tudo é uma obra do divino. Então, no momento que você resiste ao que está acontecendo na sua vida, você está resistindo a Deus. Se você é uma pessoa cristã, se você é uma pessoa que acredita em Deus, mesmo sendo de outra religião, é muito comum que as pessoas estejam resistindo ao que estão vivendo. Não. O que você está vivendo é o que você precisa viver. O que você está vivendo é diretamente proporcional àquilo que você plantou. Faz parte da sua colheita. E a sua colheita tem a ver com o seu aprendizado. Então, é importante que você saia da lógica do controle do lá fora e observe o que você está colhendo e busque melhorar interiormente para que você possa ter novas colhetas. Então, essa sacada de hoje, ela traz exatamente essa perspectiva de você buscar se surpreender com a vida. Ou seja, olhar para a vida e simplesmente, cada dia, esperar que alguma coisa de novo aconteça. Ou seja, entrar nesse jogo da vida, da brincadeira, de viver. E mesmo nos momentos de desafio, nos momentos difíceis, no momento de uma doença, seja lá o que for, de um estresse, alguma coisa, você parar ali e ter um momento de você dizer, olha, tem um aprendizado aí que eu estou precisando ter. E isso faz parte do seu crescimento pessoal. Então, observe como isso está acontecendo na sua vida. Se você gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, é muito importante para nós e compartilhe. E se você estiver querendo nos acompanhar nessa jornada quântica, em fevereiro estaria abrindo a próxima turma do meu curso Salto Quântico. Quem sabe você possa querer estar conosco para participar. É só se inscrever aí na lista de espera. Será um prazer ter você conosco nessa próxima jornada. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.